Fica todo mundo igual. Nós estamos num momento em que as forças políticas estão todas iguais. E eu nem falo dessa igualdade trágica da tolerância com a imoralidade. Nem falo disso, que é outro fato também grave. A perda do espírito de alguns partidos de dizerem nós somos bandeiras da moralidade. Nenhum partido hoje tem condições a isso. Talvez o pessoal ainda resista com essa bandeira. Os outros têm pessoas honestas e não honestas em todos eles. Mas nenhum deles, como entidade partidária, tem a bandeira da moralidade. Não temos essa bandeira. E as outras, quais são as que temos? Perdemos as bandeiras. Eu trago como alerta para o risco que corre a democracia brasileira. Não daqui a um mês, dois, cinco, cem meses. Mas ao longo de alguns anos. Ao longo, talvez, de algumas décadas, se for o caso. Não resiste o processo democrático em que construímos alianças tão grandes que o que sobra do outro lado são concessões para que continuem funcionando. Sobretudo quando essas concessionárias partidárias não têm propostas, não têm programas, não têm ideias claras. A Tunísia, em que o povo teve que ir para a rua também, tinha partidos. A Constituição dizia que 20% do Congresso tinha que ser de oposição. Na Tunísia, 20% tinha que ser de oposição. Ou seja, o partido era tão hegemônico que se deu ao luxo de dizer nós queremos uma oposiçãozinha que fale algumas coisinhas, dizendo que são contra algumas coisas. Mas não havia alternativa. O povo teve que ir para a rua. Quando o povo tem que ir para a rua é porque a democracia não está funcionando bem. Quando a democracia está funcionando bem, o povo vai para a rua para comemorar a vitória no futebol, para comemorar a morte de um grande inimigo, como foi o caso dos Estados Unidos com esse Osama Bin Laden. Mas não precisa ir para a rua, reivindicar, lutar contra o governo. O governo vive discutindo com a oposição organizada em partidos. Para isso é preciso haver esses partidos. E para isso é preciso que nenhum governo seja capaz de assambarcar forças e mais forças de tal maneira que tudo chega aqui já aprovado ou não aprovado. De tal maneira que é tão difícil de vez em quando fazer-se uma luta por uma proposta alternativa.